Não sei, você vê aí o tanto que for jogar que... Talvez eu acho que vou jogar essa e mais uma no máximo. Ou talvez só essa, senhor. Pera aí que vai começar. Dá uma olhada lá, meu tio. Tá, pera aí que tá um pouco devagar as coisas aqui, porque eu tô tendo que passar uns negócios pro celular, pro pendrive, pra minha mãe. Já tô no canal aqui. Ué. Passo o link. Ah, já apareceu, já apareceu. Já tá iniciado o... Viu? Começou então, vamos lá. Já passou um tempo já até. Obrigado, pode start aí. Fala galera! Estamos aqui pra mais um vídeo de Dota 2. É isso aí galerinha, fazendo aqui uma live stream. Gameplay for Fun aqui. Não estamos já assistindo. Gameplay for Fun aqui. Eu, o Saga e o Mirtin. E vamo que vamo. Avisão no... No canal ali. E vamo que vamo para mais um... Dotinha... Amigável. Esse Price é um homem aí mandando um pt. É ele que mandou. Que para mais! Foi? O Price, o menino churamingo do 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 do. Price e mais dois, cara. E vamo que vamo aqui para uma live stream. Boa, nada doa. Enquanto procura eu volto em instantes. Beijos, me liga. Um... Tim. Cáila, hein? Tchau, tudo bem. Tchau, tudo bem. Tchau, tudo bem. Tchau, tudo bem. Obrigado. Nunca Conta pros caras aí como que foi o Never da partida passada do Izaélio. Não tá ninguém assistindo. Não tem importância. Conta aí pros caras que forem assistir os vídeos. Tem que contar, velho. Tem que contar. O Never do Izaélio, ele tá presente na conferência pra se defender ou eu posso falar? Não, eu tenho silênia nele que ele não tá. Ele fica intimidado com a live stream, ele não fala, ele não conversa. Ele é um menino tchêmedo. Ah, o Never dele foi o Never, mano. É, foi o Never, né, porque assim, sabe, o Never. Não, isso não é conta, conta os detalhes. Ah, peraí que travou tudo aqui. Não sei se eu vou conseguir aceitar. Pois é, ele. Cara, sempre que eu tô passando qualquer coisa pra esse celular, aí eu volto, deu tempo. Tá uma travada quando você muda de tela, tá ligado? Never do Izaélio, fala pra eles, né, Mirti? Conta aí, conta aí, Mirti. O Izaélio, do meio do jogo, pra depois. O Izaélio, ô, 50 minutos de jogo, Zé, tinha uma lotar, velho. Tá brincadeira, né, Zé? Tá louco, eu não soubei não, caramba. Ô, 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 louco. Ai, ai, não queria falar não, mas quem carregou o jogo foi o Tini, valeu. É, o cara farmou o jogo inteiro, ó. Quem tretava, quem tretou o jogo inteiro foi nós três, porque o Tini e o Centauro, meu Deus, o cara ficou farmando o começo do jogo até o fim. Pior. Na boa, quem ganhou o jogo ali foi eu e você, Mirti. Aquele jogo. A gente não parou de brincar, velho. A gente ficou ganhando o jogo inteiro, eu matei o Nego, mas o Nego, ele não... É que nem o Zéélio falou, é um jogo, é um jogo em mil daquele que eu jogo em pude. É um jogo que funcionou efeito bola de neve, bola de gordo. Bá, 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 gordinho é um novo, filho. Uhum. Gordos foram lindos. Só pro pessoal. É, eu ia mostrar pro pessoal os detalhes da partida passada, mas... Acabou de começar a partida, valeu. Porque vai que a gente fida, né, tem que mostrar uma que a gente ganhou, né. Bota a mostrar pros caras aqui. Mas a gente foi foda aqui e tal, ó. Ó lá. Olha aí, galera. Esse aqui foi o... O game passado. O Zéélio Fidano aqui de Nevermore, ó. 6 barra 9, que fela, velho. É, tinha um miltinho aqui de Crystal Maiden, ó. 21 assistências. Esse cara deu assistência, hein, velho. Porque aí assistiu, hein. E tem um tal de pude aqui, o mais ralado de todos aqui, que fez 22 barra 3. Fogou todo mundo. Se não tinha aqui do caixa. É. Comendo salgadinho bruto aqui, que o salgadinho é da salgadinho da sorte, mano. Perdemos. Sempre que você tá comendo alguma coisa ou bebendo. A gente perde. Perde? Ela sumiu de população na live stream. Três pessoas vendo. Eu sou uma das três, né? Eu também sou uma das três. Porque eu assisto a minha própria live stream. Valeu. É, vai. Mas é, ele escolhe o que você vai afidar aí. Ah, também. Podia contar daquela partida de um certo baratum meio esquisito, né. O baratum mastigou, hein. No começo ele tava afidando. Que vazio que eu fui eu, filho. O lixo, lixo detonou. É, KS. KS. É, seu filho. Você que me deu KS. Eu era o carrier. Ela tava carregando. Olha. Ah, que jogo bonito. Ninguém pega nada, mano. Pô, filha da puta. É, os caras só ficam esperando pra picar, velho. Tá louco. Ai, ai. Uma sacanagem isso daí. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu não vou picar nenhum herói. Eu vou deixar na tela ali parado e não vou picar nenhum herói. Fazer suporte do Furion só pra ficar aí e não levar a torre junto com o Israel. Eu não vou picar herói. O Israel tá de Furion? Não, o Israel tá diminuindo o Tinker, filho. Ele falou que ele vai jogar de Tinker, porque ele é o lendário. Eu vou picar junto com ele e pentelhando os malucos nas Lines? Não, não. Eu ia o lendário, eu já falei. É, isso aí. O Morthread vai comer a bunda dos seis. PÁ! 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 Não, Mothreadinha. Já catam o que foge já, porque... Já catam o que foge. Você fica com essa história de pegar. De pegar. Acho que você tinha que pegar o... OANJÁ! É um menino, Bruno. Ele ia gastar muito o saco, velho. Ixi, lá só papel, velho. Vou ter que jogar... É, porque eles já pegaram dois papel lá. Vou ter que jogar de PUD de novo, velho. Ah, não. Não, mas daí eu não vou estar de cristal, já. Você não vai fazer nada. Oh, começou já, velho. Vou jogar com esse cara aqui, ó. Faz tempo que eu jogo com ele. Vou dar uma caçarinha no povo aí. Eu e o meu team bot, né? A gente sempre joga na avançada, porque somos ousados. Sim, sempre. Já saiu os creeps, já. Oh, já. Oh, já. Ficou ruim o stun do cara agora, que eles estão em linha, né? Do Nix, é? Eu vou errar vários stun, galera. Já tô até avisando. Sem dó nem piedade. Comprar o galo? Oh, o maluco pegou Never, velho. Tá de brincadeira, cara. Não, não. Você já sabe o resultado desse game, né, Isaiah? Eu ia falar, mas o maluco pegou Nevermore, cara. O baratão vai dar suporte pra ele, você não viu o cara falando? Falou, falou. Falou, vou dar suporte. Não veca esse cara aqui, não. Foi isso que ele falou, o suporte dele. Só falta o cara querer que a gente troca de line, pra um dar suporte pro outro. Não duvido não, viu? Ei, Mortet, você vem cá que você vai tomar um pipoco aqui do Odia daqui a pouco. Eu vou chegar na sua mente, mas não sei o que você vai tomar um pipoco aqui do Odia daqui a pouco. Você vai tomar um pipoco aqui do Odia daqui a pouco. Não, não sei o que eu vejo. Bate nessa vaca aqui, mano. Tô chegando, mano. Não, bate, bate. Isso, eu quero que você bate nela. Adib. Ele vem lá. Eu vou falar com um suporte. Olha, ó. Oi, 된. Oi, Loco. Essa aqui, tu tá deslizando, hein? Eu só vou pegar o status quo Vai tomar stun Estum não, estou Agora a gente tomou o stun Vai pra que você mandou um coquinho, velho Segura as perpitas aí Oi, já Fica quieta, mano A gente vai matar cristal, já, já, velho Foi pra fazer ele... Respeitar o coquinho Que negócio é o espírito É cristal, velho Na verdade é um coquinho, né É um crânio, né É uma cabeça Que ele joga Não empate com os dedos No dá tá um que era coquinho mas as vezes tem... A gente não entende muito bem, né? O porquê que a gente fala coquinho. Que que é isso? O first blood foi nosso velho! Eu vou rir mas é FP! Tá bom! Tá bom! Mas não tá bom! Mas tá ruim e é nois! É nóis que voa! Bota no GP que a gente mata ela. Bota no GP que a gente mata ela. Ston Drix tá foda agora, velho... Tem que bater no chão certinho, mano. Eu não sou mago de telha não. Oh, já! Vou pegar uma bota aqui. Vou fazer o dano aqui do milênio. É, Jorginho. Lembrando, né? Oh, já, o coquinho não bota um, né? Só uma cabeça. Seu coínio de brabo está perdido em mim. Eu tenho um objetivo. Leste de dene pra mim Leste de dene pra mim, cachalhoco. Leste de dene pra mim. Che wipe deσ wenn du dene pra mim. Che dene pra mim? Che意 de dene pra mim, cara. Seu somка meu engano. Che piang! Fala, boba! Não. Onde é que dene, rapaz? Rebombe! O que?! O que?! Meu nome é que você não tem a vida, mas não tem a vida. Desculpa! Sim... Sim... não! o cara cancelou minha pote velho o cara cancelou minha pote vou matar essa Crystal Midden vai matar ela já já meu time agora o galo ta upada aí as duas ultimas partidas a gente quase nem usou o Galo no começo os cara lá do topo os cara usam o Galo que nem Pelo amor de Deus Eu comprava o tango em parcela Fazer o galo trazer os itens parcelados Não é possível Certeza Ô Isael, tá no pau do enfoker lá É, Isael, tô vendo aqui Se apanhando, viu Tá todo mundo velho se apanhando Tá transmitindo pra milhares de pessoas Tá todo mundo velho Tá transmitindo pra mim Pro Miltinho Pra mais duas pessoas Dá Deny aí, Miltinho, caramba Esse moleque tá farmando esse cadágua Deny é tua obrigação Você não tá discutindo com o cara lá Que você queria dar Deny Ah, é verdade Desculpa Não faz seu serviço E o que é que eu faço ele, hein Foi mal, foi mal Vou dar Deny aqui nessa cataputa Pá Pá Ela levou Nossa, se eu tivesse tunado Tá colado É já Pô, Miltinho Morreu Tá morta Não tem nem como Morreu, vai dar o terceiro bound Ela vai morrer Eu acho que ela morreu Não morreu não Droga Não Que é só dois, só no começo Eu lembro É Mas é que ela recuou Ela vai ter que recuar Ela vai ter que recuar, né Miltinho Ô, ô já Você vai fazer uma bota de mana pra gente, Miltinho Preciso mesmo? Não, eu vou fazer a bota de mana Eu também, vô Não, você não vai fazer não, eu vou fazer Porque eu tô com dinheiro Eu tô com dinheiro da bota de mana, pô Quem tem dinheiro tem razão Ficar quieto Pegar aqui a bota de mana pra gente ficar onando esses caras aqui Vai lá What the fuck? Vou invocar aqui, ó Vem cá Vem cá Eu vou fazer uma cópia aqui lá, hein O que de trás é cópia? É, se eu passar perto e não coisar É, é verdadeiro Verdadeiro, pega o verdadeiro Verdadeiro Tô vendo Tá morto, fi Bate, Miltinho Oh já Oh já Já Me deu jogar uma liga de que é rápido Ó o Rubik aqui, tá vendo todo mundo, vô festa agora Baratoso de dash hard Baratoso também Fica, 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 fica Chega o Rubik Chega o Rubik Chega o Rubik Chega o Rubik Sune em seu pala lá, com a mãe Bu que diga Morreu no... Ah já! Ah já! Ah, queria que eu vou buscar a tela aqui ó Em bloco e dar um sem-strike lixo Ah, eu dou um pouco de vida aí, meu tio Ah já! Ah já! Ah já! Aqui é o... Gunker's Monsters Plus Advanced Vou na base, vou comer um sargadinho E o sargadinho é do bão Tô com um pote aqui Vai pegar leve, vai Zé Vai pegar leve, já ganhou Some daqui, mano Ô Zélia, vou naquele limite pra gente matar o invoker, viu Bele Vou de urt Só achar a runa aqui Ó os cara aqui ó, guardaram aqui, aqui tem o ardi ó Coloca uma sentry aqui ó Por favor, aqui ó, uma sentry O ardi já vai acabar Ó o Ludo O que é que é que é que é que é a mirtin' rápido Na top Acho que é o... Eu gosto é azar mesmo, hein Mas é... Ele vai ser você pra runa, cara Tá... Que que ele é robô meu? A cura Clica nele, ó É a cura. Matar essa mortade aí. Olha o cara aqui, ó. Fogado, né? É, tá fogado, né? Deixa ele ali. Vou lá na questão meio do Miltinho, se liga. Tudo bem. Olha ele aqui, ó. Mata ele. Mata ele ali. Mata ele ali. Deixa aqui os caras achando que eu tô sozinho aqui ainda. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai tá sozinho aqui, velho. Mata ele não. Pegou meu ult. Puta que pariu. Eu tenho um burp. Eu tenho um burp. Eu tenho um burp. Acatou seu ultimo e matou aqui. Ué. Falei, cara, de Caraca tá o ultimo? Fica parado meu tio, tá com o ulti Fica parado meu tio, tá com o ulti Invoca aqui ó Tá tudo cuidado, vem tudo um 1 também Clock olha só, galera Vai zélice Eu vou levar seu míssel Eu tenho um objetivo Eu também não vi isso Eu também não vi isso não, cara Eu não vi isso que cancelou toda hora Você viu? É, você tomou coisa ali Tá com o meu saco Mó m... Mó bugado Tomou o... Co de snap Uhum, não há nada a ver Não há nada a ver essa porra Mais co de snap aí Que snap arrombado Não há nada a ver velho Na vida desse corne aí desse ruby aqui velho Sim. Todo mundo, velho. Os caras não saem de perto. F*** isso. Tão que... Tão que... Tão que... Tão que... Tão que... Por que vocês não vem, gente? Porque eu estou aqui. Ofereço! Turculo morto no Pernice... Olha, meu coquinha prendeu os dois ali ó... Já parou gente. Eu eu estou morto! Oh, Mortead escutando hosts ainda. F grupando encryption nenhuma. O gelar é no Pernice... Demorou pra chegar né, em dois dias deu a charge Que spin Tá sem strike aí Já usou já Os caras andam junto mesmo Os caras andam junto Os caras andam o tempo todo, e só o Never lá farmando Vamos ver se vai fazer alguma coisa Esses tons uniques ficou tensos Tentou fazer uns stack aqui pra mim, deixa a treva agora Tá Copei o soul ring agora Eu fiz um ainda que eu tava Tem com dois né Tem com dois né Tem com dois né Um pouquinho mais Fui encolpar Eu tenho um barco de barbino Eu tenho um barco de barco de barco de barco Eu tenho um barco de 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 bar Que mentira, velho. Que mentira, velho. Que mentira. Que mentira, velho. Que mentira. Eu vou tomar não ser bonito, velho. O maluco ali não joga, velho. Não é, velho. A cachaça farmando. Se ele carregar o jogo, que é bom. É, já assim, já tem uma galerinha já assistindo. Eu não vou levar ainda, moço. Não. Acabou atacando com vocês, mano. Doze minutinhos, eu não vou levar, velho. Que decepção, você mesmo. Não vou atacar, velho. Não vou atacar, velho. Não vou atacar, velho. Não vou atacar, velho. Tu vai querer ficar gankando que nem um doido, vai morrer tudo da hora. Vamos na cristal. Não vou atacar, velho. Não vou atacar, velho. Não vou atacar, velho. Não vou atacar, velho. Você falou pra você vir, velho. Tô sendo gankado, você tá olhando, cara. Eu tô chegando, filho. Agora quando você chegou, não precisa. Agora eu tô morto. Ah, eu tomei o gelo na hora de... Vai. Tô falando pra você vir, que eu já fui vizinho. Você falou, eu tô creepando. Tô creepando. Eu tô batendo creep. Ah... Morreu todo mundo, Jack. Morreu nada. Morreu sim. O cara saiu vivo ali. O cara fica atrás, ó. O ruby. Não cai não, mo. Vocês tão viajando. Matei sim. Respeito os aéreos. Às vezes ele sabe o que ele fala. Ó. Morretete farmando. Ó. Vai começar não, hein. Morretete farmando. Tô rolando, sai daí. Tete. Tete. Três horas pra bater, da denari na torre. É o nix, nix, nix. Tá, tá ansio. Tá ansio. Que stun do nix, nix. Tá ansio. O certo era se nós denar, nós ganhemos metade do Gold, né? Vai balancear o game, pô. Vamos dar uma mensagem pro cara lá, vai ver. É, tem que entrar em contato lá com a Val, velho. Ah, uma mensagem pro gelo sapo lá, velho. É, sapo do gelo lá. Pô, os caras não saem dali, velho. O que é que quer levar? Ah, leva a mid, vamos levar a mid. Troca uma torre por uma. Fica olhando, olha, cair, não dá. Defender também não vai conseguir. Vai conseguir porque já caiu, né? Não, ele vai conseguir levar a mid, não é fudendo. Não é fudendo. Ah, ela morreu. Vamos invocar, meu team. Vamos. Os caras têm... Olha as costas hoje assim. Nem, nem, nem aparece. Olha o Croc. Croc não tá sozinho. Olha o Croc. Os caras não vão querer puxar todas as lentes, mano. Eles vão lá no top agora, ó. Estão indo em você, baratão. Eu tenho um brilho de nakes. Eu tenho um porquê. Pode matar, meu team. Sim. Ah, sim. Ai, filho, o bagulho bate doído, hein. Eu sei disso. Ainda mais que citar papelzinho. É, mas vai ficar deixando o cara embocar aqui dentro, assim, então. Tem que estudar ela aí, ó. Mas ela é que é o menino da defesa. Eu vejo o que é você. Quem fica linda aqui, cara... É, mas eu chegueia todo... Tá, perca o recursos também. Eu estou amando com ela毎o, velho. Eu espero que você seja alguém aí. Não tem muita linda. Eu vou embora os adversões também, cara. Eu falbro com a voz dele. o 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 5 o 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 tem duas urnas pra te curar e você fica chorando por causa de vida arruma outra desculpa aí cara por que não falou pra eu ficar mano porra presta atenção no jogo velho precisa falar tudo precisa falar tudo quer que seja babaca e fica falando tudo que você tem que fazer vai então pensa um pouquinho cara e olha pro time velho só pensa em você se eu for ficar dependendo do meu time mano tem hora que não dá né mas que adianta você farmar que nem o condenado se a morter vai te dar dois hits daqui a pouco não é farmar que nem o condenado mano eu tava sem life velho eu juntei pra baixo pra regenerar mano então fala velho fala que você precisa de regen que um monte de gente te cura cara pois é mano na hora que eu falei que o cara ia virar da foda snap em mim começou a matar e pra matar o negócio ninguém escutou ele deu force staff nele velho ele nem deu force staff você cara ele deu force staff pra trás ele se ferrou velho o cara sumonou a porra dos bichinhos mano ele já virou e deu for snap em mim mano é que bater nele o cara viaja o maluco que deu force staff nele mesmo ali cara no voker velho a pessoa lá atrás dele matou ele beleza tudo ai tudo bem nossa cara o voker saiu daqui e deu force staff pra cá e como que ele deu force a tipo cara não velho vamos segurar velho tipo cara farmar ai o cara é isso o cara é isso o cara é isso ele quer fazer muita coisa ahhh chupa a cruxinha a gente tá despertado a gente tem que ir que a gente tem que ir 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 O que é isso? Eles estão tudo aqui, ó. Ué, tá me dando 9 cento de píticoca. Eu compro um Ghost aí, meu time. Mas Smoke vai no rodoção logo, mas... O MORTRED dá um brinco e mata todo mundo e acabar o jogo. O MORTRED dá um brinco e mata todo mundo e acabar o jogo. Só for a MORTRED brincar, matar todo mundo e acabar o jogo. Compre lá. O cara é topeira demais, velho. Tem bota de mana, tem tudo, o cara fica indo pra base, velho. Pra encher as coisas, mano. Smoke essa porra aí, velho. Vé, sério, se eu não fizer um guinzo pra dar de zebra nessa MORTRED, velho. Tô fazendo, velho. Porque dependendo desse Nether, ele vai querer tirar a Butter primeiro pra depois tirar a MKB, velho. Ele vai morrer do mesmo jeito pra ela ficar contando com chance, velho. Para, pega o bagulho que você consegue irritar o cara mesmo. Pega a MKB logo, 3 hit, você mata ela, é papel. Mas não, o cara quer tirar a Butter primeiro. Vamos. O Nether vai ficar farmando o nosso Creep aqui no inocente. O Nether não invoca. Tudo ilusão, velho. Tudo ilusão. Vinha, eu quero tirar o Ward que colocou ali embaixo. Deve ter Ward aqui também, mentinho, ó. Ah, eu não sei. Eu sei que tem aqui, onde eu coisei. Aí, ó. Sai daí. Sai daí, vocês aí, mano. Farmer. Farmer. Aí você foi, né, velho. Você foi o que pode fazer por aí, moço? Nossa, mano. Tomei crítico no fim. Senão, já serviu. Mas o que você foi passar por ali, cara? Entendi qual foi a sua ideia aí, não, velho. Né. Invade também é difícil. Ah, invadir eles não invadem fácil, não. Ó, tem que matar aqui, ó. Venham comigo aí. Sozinho eu não mato ela, não. Vai, Baratum. Vai, Baratum. Eu vou ir na próxima wave, pera. Ui, cara, vai demorar. E o pancamento na Mordred. Ficou assim, velho. Hum, velho. O Never caiu. Falou, 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 falou e caiu. Caiu não. Eu acho que puxou o cabo. Porra, eu tenho que jogar de Nevermore, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou mostrar aqui o que dá pra fazer com o char dele. Eu vou mostrar pra eles o que faz com o char dele. Deixa cair, não vai lá não. Deixa cair, não vai lá não. Vou, vou matar tudo aqui, velho. Deixa eu mexer o bagulho, velho. Quem tá tirando a presença aqui, mano? É, o cara reconectou. Felizmente ou infelizmente, mano. Tá tudo. Os caras só andam juntos, velho. Os caras estão cheios de center e não sei o que. Ligue, ligue. Os caras tem tudo, velho. Os caras tem tudo. Eu vou invisível ali, eu tomo dois hits, velho. Nem dá nem pra ficar invisível. Eu guardo até o ult. Então, o problema é que o que eu tava falando é que a gente se apelar por lá e só lá. Olha o evoker ali, ó. Esse cara é furgado, velho. Esse cara é furgado. Mano, ele vai topar. O que é isso? Tem center aí, Jersin. Vai, mano. Falando que tem center... Deixa eu recuar. Tem medo de center. Estão roxã, velho. Estão roxã, velho. Solta os marchos lá, velho. Olha o roxã deles aqui em cima de mim, ó. Vai brigado, vai brigado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tchau. Tchau, velho. Vamos brigar da próxima. Tchau, velho. 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 Ai, caralho. Tá de líquence. Ai, safadinho. Vai, bate nele, Nekonokom. Nekonokomikom! Help! Ai, tem ward aqui. Tissuna! Tô, trouxa. Cê é fraca, hein, Jorcin. Meu Deus. A pega vai dar uma cutucada no rabo de cês. Vai não, velho. Não vai não, que eu... Ó como eu tô mankitola, ó. Nekonokomikom, velho. Tô fazendo Nekonokomikom level 3, fi. O cara nem sabia. Tô level 2 já, o bagulho. É bom que os cara tem bastante magia que bate em área. Quem me mata... É Nekonokomokomikom, velho. Ô, Jah! Jogo tá pés, velho. Jogo tá trash. Já não tá fazendo nada. Pelo amor de Deus. Não consigo alterar o ar de nada. O ar eu coltero e morro. Você vai voltar logo. Compra uma gema pra mim, Miltinho. Não tem dinheiro, fi. Saiu dano invisível aí, pá. Eu preciso terminar o Nekonokomikom. Então a gente deve tá roxão, né? Vou dar um rolê lá pra ver o que tá pegando. Nekonomikonon roxão. Roxão, roxão. Olha o invoker aqui, ó. Vou botar esse invoker aí arrombado. Tem 2 x gemas. Tem que ter alguma coisa. Não tem nada. Não vai precisar de nada. Valeu. Mistura. Oh, Jah! Vai. Perigo. Oh, Jah! Perigo. Vai! Tem um hospital. Ape, cara. Curo muito. Ape, cara. O Nekon. É uma hospital. Tem um hospital. Tem um hospital. Não, nada. Resumes. Passa, cara. O hospital tá roxão. Será que é o hospital? Compre. Tem um hospital. Rápido. Já matei o Rubik e o Stalker Ah droga Mata ela, mata ela 2 vezes Tem Guinness Tem Guinness, calma 1, 2, 3, 4, 5 Errei Cuidado Corre Mirtinho, só corre Só fica dando volta NECONOMICÃO Calma filada puta Ela nasceu já A risada do Nick Isso é tão mal Agora o bagulho vai ficar escudo pro lado dos caras Vai, vai ficar pequeno pra ele Agora é a virada do Vai ser o paraute agora Agora já era Ela não mata mais você nunca Ela não mata mais você nunca Se você fizer uma chivas ali Um abraço, 4 segundos só de Esse cara é folgado velho Esse maluco é fulgado velho Fulgado é fulgado Larga meu seu otário velho Morre ai por cima, NECONOMICÃO DG2 perdeu o invoca Cê, cê se deu filho da puta Tudo bem velho Tomou velho Vamos te liga essa cura ai pra nós mano E essa cura não tem humana NECONOMICÃO O cara que é o NECONOMICÃO Andando um raduco aqui no script É mó bonitinho velho Eles tão sem os principais deles lá velho Eu vou pular e guinçar hein Quero ver, quero ver se tem atitude mesmo Eu vi aqui Até o UO ta de links velho Todo mundo de links velho O time inteiro ali de links Tem medo do... Olha O cara roubou seu mar O seu missil É o missil, eu acho Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Deixei eu velho, eu to morto cara Um hit Miltinho, matou Pode vazar Miltinho Um gelado Morto Miltinho Nossa velho, Miltinho Ó, o que você quer é isso aí Miltinho Não, 1500 não 1.200 e 5 O Never Terminar MKB já era Morri, a gente não faz mais nada cara É um pulo Hum, Cebolitos Já era Quase fechando a galinha Daí o poder eu ta de longe O UO te ficar repicando em todo mundo lá O TIA Sem a galinha já é mó ralado velho Não pega em ninguém Pega em um só E ainda sempre vai no cara que ta com mais vida Olha lá A mortete fez MKB É por isso que eu falei pro animal lá Não fazia a porra da butter velho Ele gastou dinheiro a toa velho Aí a butter fica inútil Evasão dele Não serve pra nada Agora que tem um ruby aqui pra Só capiar a camisa né Cara é cabeção Eu tenho um ruby para você Ainda não Falta 250 de gold O cara vai te armar no mid Tá bom Olha os cara tomando pau o bot lá velho Aí o Meu Deus velho Eu ia zoar o cara se ele morresse Mas fiquei até quieto Vai morrer ainda Vai lá Olha o cara aí Ô caralho Ai me tem stun Hã? Já estunei Likens Likens Era essa magia mesmo Não era Likens Agora fodeu velho Nossa senhora Peguei um Briguei errado Tem que pagar pra defenoma Vai velho da mãe velho Eu to arrucada Eu vou te matar Ah GG mano Fui ter lá pra tentar ajudar o seno Seu bicho Mas você não ia ter vindo não cara Não, mas eu ia tentar né Quase tava Você tá de brincadeira Você foi ter lá pra tentar ajudar o meu bicho velho Seu tele é alguém salvo velho Olha essa foi foda Fui ter lá pra ajudar os seus Necronomicon Tá ligado? Porque eu não podia deixar eles morrer Eu não podia deixar os seus Necronomicon morrer Eu podia deixar os seus Necronomicon morrer Aí eu fui dar um TP lá tá? Pra ajudar Não pai eu teleportei Falei que eu teleportei mesmo O Never nunca tá lá Nem vai velho Nem vai velho Que pariu Porra velho Vixi ele mastiga até Mas não era pra cê ter ido cara Vai bicho Taca um pouquinho lá mano E ele não quebraram né Vai tá com o barato nato Dá um barato nato nele aí Uta aí velho Foda-se Botou velho Puta caralho que você mata mano Não mato fi Tá que mato Você tinha assustado não certo Matado Bora um pouquinho mano Tá que mato Tá bom Segurando pelo menos Foda-se 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 Tinker, vai. O cara do golpe acabou de não matar ninguém, mano. Não entendi isso, mano. Estuda. Fala ele, mano. Fala da cara fácil, dois empares. Vai Tinker, bota o segundo. Só bato em voo. Boa. Bato o outro ali agora. Boa, galera. Valeu. Vai que tá ganhando. Tem dois support, mano. Só tem dois support. Pode bater, pode bater. Continuindo que eu vou... Faz uns bichinho lá na frente. Deixa aí, ele tá chegando. Segue, manda seguir. Manda seguir, maluco. Manda seguir que tá chegando o reforço. Chegou o reforço. Chegou o reforço, papai. Como que é essa porra do mid aí, mano? Vou acatar um coisinho lá. O Josh lá. É abrir em mim, ela vai se perder. Não precisa nem da gema agora. Não precisa da gema pra quebrar o... Não vou comprar a gema não. Ah, não vou comprar a gema não. Não precisa da gema, beleza? Só pra que não quebrar da pessoa. Tu sem mana, velho. Tá o do Miltinho aqui, cara. O da mana. Tô longe, hein, irmão. Tu sem mana, cara. Esperar o barato chegar. Eu vou parar. Minhas palavras, até a noite. Mas não aqui. Tão ali. Tão ali. Tão ali. Tão ali. Que ilusione. Opa, opa. Sim. Aqui é o verdadeiro. Olha o invoker aí. Pega o invoker atrás, pega o invoker atrás, gente. Mata o invoker, dá o charge nele. Vai, filho, não posso destartar ele não. Rearme, Zé, rearme que eu chego. Vai, vai, vai de novo. Um segundo. Esperar chegar, toca ela, hein. Pera, 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 pera. Bata o P.A. que eu chego. É que eu já voo alto, velho. O que eu quero amicô? O que eu quero amicô? Matou indo o cara, né, com a minha com. Matei um cara que eu quero amicô. Mas é foda, velho. Os caras tão ganhando team fight, velho. Tá tenso, velho. Ah, aquele cara ali vacilou, mano. Não brigou errado agora. Vai caí no mid agora. Cê tá ligado, né? É, se eles forem no roxão, melhor, velho, porque eles podiam levar a mid. Vocês demoraram muito, mano. Os caras dois correram aqui, um correu pra baixo. Eu fui pelo Rio Reto, velho, normal. Eu tava lá e disse o cara três vezes, mano. Eu estunei, eu cheguei, estunei e o Utei, velho. Meu ult ficou pipocando nos caras lá. Daí a Cristal V cancelou meu ult, congelando. Fazer um Ghost Septu agora por causa da T.A., velho, que tá usso. É, eu comprei o meu. Faz essa parada aí, Zé. Ele vai querer puxar as turras aí, solta os Umarsis aí. Ele vai adi, filho. Faz uma... Uma chivas aí, já era. É, agora eu vou juntar a grama pra fazer. Faz os bichinhos. Ah, Zé, você tá aqui, mano. Bora lá, rápido. Onde vocês vão? Rochão? É, Rochão, rápido. Não pega. Tá nao, os bichinhos. Ele não aciona, se for. Ó aqui, ó, a Cristal Meirinha aqui, ó. O Cristal vacilou muito, velho. Como é que eu não charge nesse cara, velho? Vão dar um roaming no arco deles, velho. Dá um charge nela, velho. Dá os bichinhos que eu tô vou teleportando, velho. Dá um char e o Qtinho quer dar TP nos bichinhos do... Vai. Vai. Quase o pichinho. Olha o Ivo que vem no mid. O que é lixo aqui, ó. Vai, ajuda o Dix. 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 O que é lixo, velho? Cadê o time, velho? Os caras somem. Tá bom, velho. Tá bom, agora foi bom, velho. Olha o tanto de tempo que ela não sei que ela pagou, velho. Olha o tanto de tempo que ela não sei que ela pagou, velho. Olha o tanto de tempo que ela não sei, dois minutos, cara. Ela vai cedo aqui, dois minutos e pouco, velho. Aí, mate esses caras aí, velho. Pede o bagulho, Xerx. Passe. Passe aí, moço. Ui, se eu corre ali, cê salva. Olha lá, ó. Por isso que eu vim pra cá. Cuidado com a vida, que ele vai mandar um missinho, velho. Exato, velho. O bloco tá melhor que nascer, assim, um strike. Caralho, mano. Que partida grande. Pensa, né? Sim. Olha o Tudor, esse Hulk, pega ele, velho. A catapulta vai cair, vai levar, velho. Olha o Hulk aí, spin. O spin, primeiro. Que jeito, filho. Deu tempo. Deu tempo de sair, velho. Mas você veio telando, mano. Você ficou aí moscando. Ah, eu fiquei esperando, velho. Tentando quebrar catapulta e tal. Vai, Mertinho. Vai, Mertinho. Taca os coquinhos nele. Encontrou. Pô, tá full build. Vai lá, avisa ele. Matou, velho. Vai pra cima. Por que você não foi, velho? Vai, vai. Lubiou, velho. Tem o Rochão agora, hein? Tio, Zé. Vem, Mertinho. Eu sei. Vem, Mertinho. Tô indo, filho. Não tem o Daga nem nada, não. Cara, já pulou. O invoker chegou aqui, ó. Todo mundo chegou, velho. Vaza, vaza. Lutinho já era. Ih, não tem o que fazer. Tem que pegar a PA, velho. A PA pro 2 ainda não deu nem tempo, cara. Ah, mas o que atrapalhou foi o coiso, velho. Fiquei dando re-arme toda hora pra gainsar o invoker. Pra não deixar ele sair, tacar nada. Mas tava gainsando ele. O invoker tava quase morto. Tinha todo mundo atrás dele. Calma aí, eu tava na treta. Eu já vincei ele uma vez, gincei a outra. Aí o Ubi que pegou eu. Aí a PA pegou você, aí todo mundo pegou você. Aí você tomou ceboletons. Que partida trash. Aí, bate no cara. Bate no cara aí, pô. É, só cancelar a coisa. Só cancelar o link dele que eu... Não, não está pra brigar não. Fica assim nesses cara, velho. Fica assim nesses cara, velho. Negócio que fica sem medo. Vai, ela tá muito medrosa. Perdemo, velho. Mata seu apeiro, velho. Não mais agora. Boa. O cara roubou seu ult, velho. Toma, olha já. Toma, olha já. Esses caras tão brincando. Esses caras não tão querendo levar as outras lane, velho. Vai nascer todo mundo lá, você vai perder, velho. Se não é puxar, não é dar pra rar também. Se eles não levar as outras lane, eles estão fudidos. Fica pentelhando, velho. A sua torre middle está sob ataque. Tem que soltar os marshes lá perto, pô. A sua torre middle está sob ataque. 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 É galera, acabou. Acabou o cera doce. Doce e amargo. Agora vai, agora o pau vai tourar. Olha lá, vai, 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 vai. A vida dos caras, véi. O cara pensando que eu vou ter ela toda hora e não consegue lutar, morreu. Ruta ou never, caralho? Never não luta, morreu com muito. É o jogo com esse Rubik aí. O cara não fez nada, o cara só andou o jogo inteiro, véi. Só andou o jogo inteiro, véi. Fazer reflexo, véi. O cara andou bem, véi. Subiu que jogou bem. Ah, pro cara não tinha conta, agora ele tava na hora certa, véi. Tava mesmo, jogou bem pra caramba. E é isso aí, galerinha. Um game play tenso pra vocês. Tomou uma surra. Ah, foi surra não, véi. Ah, 4? 6x6 é 53, 55 mil de jogo, cara. Foi surra não, véi. Se o Never tivesse participado um pouquinho mais com a gente, tava pra brincar um pouco mais. A gente jogou... A gente jogou de sozinho, o baratão até que vinha e tal, mas o Never quis farmar todos os itens do jogo pra participar. Foda não, véi. Foda não, o baratão morreu muito no começo. Deu suicídio. É, galera, eu a charge lá no meio, lá e morri. Eu vou sair, cara. E é isso aí, galerinha. Obrigado a todos aí que assistiram a live stream. Eu queria encerrar a transmissão aqui. Muitas graças.